Pergunta do Escola de Criativos Escola de Criativos Qual a expectativa para a Himalaya 450 Que já se sabe Escola de Criativos, a Himalaya 450 Deverá chegar aqui E aí, dedução minha Eu e o Fernando, a gente conversou sobre isso Inclusive, sim, terei a Himalaya 450 Assim que a moto for lançada Eu volto lá com essa minha Himalaya Devolvo É minha, tá? Se eu quiser ficar com ela, eu posso ficar também Mas vou ter a Himalaya 450 Só que eu não vou ficar com duas Himalaya Então, provavelmente eu volto Para lá com ela, deixo ela lá Como eu fiz com a mala acabada E pego a 450 O Fernando até disse, cara, vamos ver se a gente vai até para o Atacama Com as duas E eu disse, pô, pode ser Depende do período Por exemplo O Fernando falou que esse período que ele foi para o Atacama Pegou muito vento lateral Muito vento lateral E chega a ser perigoso Então ele falou que no início do ano Janeiro Tem menos vento lateral Então, tem um planejamento aí Da gente fazer uma viagem com a Himalaya 450 Mas é o seguinte, gente A minha dedução É que a Himalaya 450 Ela chegue no final de 2023 Ou no primeiro trimestre de 2024 Não acredito que essa motocicleta Venha antes Do final do ano de 2023 Muito difícil de isso acontecer Qual a previsão? Que ela seja anunciada No EICMA Que é o Salão de Milão Agora em novembro Muito provavelmente Ela será apresentada ao público Porque ela já está pronta Tanto que o Siddhartha Que é o dono da Royal O CEO da Royal Ele já está soltando algumas pílulas Ele fica soltando os vídeos Fazendo um hype Que é uma coisa muito legal É salutar Então a moto já está pronta Inclusive ele já fez teste Já botou a moto na lama Já fez uns vídeos A moto está pronta Já está testada Já está homologada Só que a Royal Provavelmente tem algumas estratégias Enfim Enfim Então essa moto Na minha opinião Ela já está pronta Mas a Royal Está aguardando as sete chaves Até o EICMA 2022 Que será em novembro Então essa moto Provavelmente será anunciada Em novembro Será lançada na Índia No início de 2023 E provavelmente Chegará no Brasil No final de 2023 Mas muito garantido Que venha em 2024 Porque a Royal Brasil Ela vai trazer essa moto Mas existem algumas questões Comerciais Que podem fazer com que Essa moto atrase um pouco no Brasil Pode ser questão comercial Pode ser questão de homologação Tá Eu vou dar um exemplo Tá Eu vou até falar umas coisas Que eu não podia falar Mas eu vou falar Soda-se A Scrum Ela já está pronta Ela já está aqui no Brasil Tá ok Está toda prontinha Pode ser lançada a qualquer momento Sabe por que ela não vai ser lançada agora? Porque precisa Bater algumas metas de venda Eu não vou falar especificamente Para o pessoal da Royal Não ficar chateadinho comigo Algumas metas precisam ser batidas Tá bom? Comerciais Assim que essas metas forem batidas Aí a Scrum vem Mas Muito provavelmente Não passará Do início de No primeiro trimestre de 2023 Pode ser Que essa meta seja batida até dezembro E essa moto já seja lançada A Scrum 411 Tá Que é a Himalayan pelada Ela já seja batida Essas metas sejam batidas E em dezembro Essa moto seja lançada Mas Tudo leva a crer Que a Scrum Será lançada no primeiro trimestre Pode ser que seja lançada em dezembro Pode ser que seja lançada No primeiro trimestre A Hunter Também Já está mais planejada Para o primeiro trimestre de 2023 Então A 450 A gente está na expectativa Que ela venha com 40 cavalos E se ela vir com 40 cavalos Será muito bem-vinda Se ela chegar com o mesmo conforto da Himalayan O mesmo conjunto de freios Se a moto melhorar realmente E vai ser um motor do zero Tá gente Não vai ser motor Gambiarrado Desse 411 É um motor do zero É um projeto do zero Então eu acredito que sim A moto será Um projeto global Lembrando que a Himalayan 411 Não foi um projeto global Foi um projeto Para a Índia Foi uma moto pensada Para a Índia Não foi pensada Para o mundo Essa moto O projeto dela Já tem quase 8 anos A Himalayan E ela inicialmente Ela era carburada E aí Vocês sabem o que acontece Quando dá aqueles puxadinhos Aí você vem Coloca uma injeção eletrônica Um corpo de injeção E aí vai Muda e vai Puxa para cá Puxa para lá Lembra da XRE Que foi o projeto Que foi o motor 250 Que fez aquele puxadinho Para o 300 Deu zerda Mesma coisa em Himalayan Então a moto Que foi pensada Para a Índia A Índia não se passa De 80 km por hora Galera A velocidade dele máxima Lá é 80 De pista De rodovia Então quando você Faz um projeto Da Índia E joga para o global Que fizeram com a Himalayan Com certeza dá zerda Ainda mais para um país nosso Que a gasolina não é Uma gasolina A comum pelo menos Não é uma gasolina Tão boa quanto Por exemplo A gasolina da Argentina Né Ou do Chile Até mesmo a Paraguaia Então Eu acredito Que a Himalayan 450 Será um projeto global Um projeto que vai Abranger aí O mundo E não somente a Índia Então é um projeto Que vai ser Muito melhor Não será A Himalayan 650 Eles não vão usar O projeto do motor 650 Porque É até compreensível Porque A Himalayan É uma moto Off-road É uma moto Trail Ela é pensada Para você usar No off-road É uma moto trail Não dá para colocar Aquele blocão Do motor 650 Numa moto Que tem que ser leve Galera Se vocês olharem Alguns TikTok E alguns Instagramers Indianos Que fizeram Adaptações De Interceptor Parecendo Himalayan Eles fazem essas Adaptações Eles pegam A frente Da Himalayan Fazem Fazem Algumas gambiarra Lá Parece um Himalayan 650 Quando eles vão Para o atoleiro A moto não sai Do atoleiro Por quê? Porque o blocão Pesado Do motor Bicilíndrico 650 Não serve Não serve Para uma moto Com uma Himalayan Que ela tem Que ter um motor Um bloco De motor Leve Mesmo ela sendo Pesada Mas ela vai Ficar mais pesadona Ainda Então é uma moto Que tem que ter Um foco Para o off-road E uma moto Trail Então ela tem que ter Um motor Monocilíndrico Mesmo E um motor Leve Eu espero Que ela seja Mais leve Do que essa Himalayan Que é pesada A relação Peso potência Não ajuda Mas eu estou Aí na expectativa Boa E essa moto Não virá Eu acredito Que não virá Antes de 2023 Será lançada Agora Mas deve demorar Um ano Para chegar aqui No Brasil Para aportar Aqui no Brasil E eu estou Muito tranquilo Então aí Quem comprou Himalayan Quem quer comprar Himalayan Pode comprar Vai de boa Lembre-se Das restrições Que eu coloquei Lá no vídeo Eu indico A Himalayan Mas tem Várias restrições Principalmente Eu até conversei Hoje com o Marcão E o Rick Que eu mando Beijos Meus dois irmãos Lá A gente tem Um grupo Nosso E o Rick E o Marcão Me falaram Uma coisa Chicão Você nunca Deve deixar De enfatizar Quando você Indicar Himalayan Fale Para todo mundo E eu vou Replicar Aqui para vocês Nunca Deixem A garantia Se você Comprou Himalayan Se você Comprou Qualquer moto Da Royal Mantenha-se Na garantia Tá bom? E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado E se você